Fala galera, aqui é o Mel Mago, vamos começar mais um vídeo O primeiro confronto das quartas de final entre Solari e Folia, meus camaradas Lembrando que nessa fase, o primeiro confronto é melhor de 5 nas quartas de final agora E o primeiro jogo, as duas equipes vão jogar com a composição fixa que eles jogaram ao decorrer de todo o campeonato O Ard Portal tá com seu Leotropo aqui do outro lado do mapa, o Kukita GK Flip e o Ragaço de Iope No time do Xangai a gente vai ter o DUNS jogando de Forja Lança, o Xangai de Sajda e o Shippen de Enutrofe Meu som do jogo não tá funcionando, eu não sei porquê, então por enquanto vai ficar sem som no jogo Depois a gente resolve aqui o que tá rolando Deixa eu tentar tirar isso aqui Aí, voltou o som, que se faça o som, continuou o mapa Maravilha Mano, tamo atrasado porque hoje vai ser um dia bem da hora Os amigos do DOFOS, alguns amigos do DOFOS, né Vão vir aqui pra casa, enfim, vai ter um monte de coisa legal Pra quem tá no ao vivo e também vai ter um monte de vídeo pra quem tá pelo YouTube Salve, salve, Kaizuki e Fecharlinho De boa com vocês, mano, sejam bem-vindos Ó o Ard, como é que vem Já isolou o Forja Lança ali pra baixo O Xangai também? Ou foi só o Forja? Eu não vi a jogada Eu acho que foi os dois que ele isolou Fez o DUNS Mas pro Forja não faz muita diferença, né, mano Apesar de ser um Forja Lança de Dando Corpo a Corpo Viu qual é? Placar improvisado Devidamente a posto Quem joga agora é o Iop do Hagast Já meteu um poder Deixa eu ver como é que tá um de erosão aqui, a turma, velho O time da Polia tá dividindo dano, né Com a bolsa do Enu ali Entre o Enu, o Sajda e o Forja Nenhum dos personagens tá erudido O Iop já passou o DOFOS e abandonou no Forja Lança E deixa eu ver se o Forja tá bastante erudido aqui Tá nada erudido o Forja, mano E o Iop deve tá com erosão Por isso que ele já zerou os PM, tá ligado, é Tá com 20% de erosão o Hagast Por conta disso ele já zerou os PM do Forja Lança ali Pra não tomar muita erosão Porém O Eka Flip também tá com 20%, né, mano Pegou a erosão do Forja ali acertando os dois E lá vem o Xangai Vale dizer que o Xangai é literalmente o melhor Sajda do mundo, mano Já mandou a... Qual foi que ele mandou? Sarsa agressiva, finalizou o Gatola Chamou a Lunage que infectou o Ard Renovou a infecção no Cookie ali, provavelmente Em vez do Grutizada Vai remover, será? Removeu o Hagast em 3 turnos de duração de efeito Tirou o poder que ele tinha acabado de bufar Em contrapartida Também tirou a erosão Que o Forja Lança tinha acabado de passar, né? A outra boneca Tampa o Portal do Hélio Esse é um jogo que eu diria que a Polia tem vantagem, mano Primeiro porque o mapa não é muito grande Segundo Porque tem dois invocadores, no mínimo, né? Considerando o Enu e o Sajda Pra ficar tampando e neutralizando as gameplays do Ard Portal E terceiro porque o Forja Lança consegue jogar com muita tranquilidade nesse mapa Tanto de perto, tanto de longe Não vai ter muito problema O time dos caras tem muito suporte, tem muita coisa Não tem muita erosão No lado da Polia Mas isso é muito bem recompensado Com todo o entrave, invocações E suporte que tem de sobra pra eles, tá ligado? Chega a vez do Chip Tá travado no Ard O Eka finalizou a invocação lá Bateu alguma coisa no Enu E ficou escondidinho ali, mais ou menos Tá com 43% de erosão o Enu da Polia também, tá? É muita erosão, rapaziada É muita erosão Mandou 4 pms pro Sajda lá pra baixo Vai causando bons danos do Eka Flip Batendo muito o Enu, mano Sem massagem 550 de dano na desinvocação pra cima do Eka Que tem 30% de resistência ao fogo Vez do Ard Portal O melhor jogador do mundo com seu Leotrop O que ele vai fazer, mano? Já meteram o Portal no Forja Vai jogar o Forja lá longe, né? Porque o Forja agora não tem PM Vai neutralizar bem Lembrando que o Forja Apesar de ser uma classe que bate à distância É uma classe bem polivalente Nesse caso aqui O Dooms Tá jogando com o Forja Lança de dano corpo a corpo, né? Por conta do escudo Elisaele ali O Ard ainda já mexe mais dois portais Bateu no Enu removendo ele Por conta da bolsa de compartilhamento de dano Buffou PA No Ragaccio Nossa, o Ard foi feio de tudo Mano, ele removeu o Enu pro lado Andou pra baixo Pegou lá por cima E deu 2 AP no Ragaccio Pra ele conseguir bater Dando bastante erosão no Enu Provavelmente aqui por cima mesmo Se bobear E se esconder O Forja atacou a Lança Deixa eu ver se removeu alguma erosão do Enu É, removeu 10% de erosão do Enu A removida que o Ard deu nele Tá com 23% de erosão aplicada Mais 10% de erosão base E 33% É, o turno do Forja Lança não tinha muito o que fazer, né mano? Jogou a Lança lá Parará, voltou com ela E agora o Ragaccio vai Castigar o Enutrofia aqui Mas o Enu tem 48% de resistência à terra, meus amigos É polia versus solar E solar versus polia Nossa Olha a martelada do Raga, meu amigo O martelo do Martírio Sem massagem Porque o Enu só tem 6% de resistência à neutra Já tomou mais de mil de dano na tintela E quem joga agora É o Kra de Xangai Vai ver ele Vida máxima do Eka 3,800 Vida máxima do Enu 3,500 E a Solari sendo Solari, né mano? Já vai buscando de volta ali a vantagem Porém O Sajda Mandou já uma Força da Natureza, mano Quase 800 de dano no Eka Flip Batendo demais o Sajda A vida do Eka caiu pra 3,400 Mano, o cara tomou 3 mil Tomou Praticamente 800 de dano Na Força da Natureza E o Sajda tem duas árvores, viado Que isso Bateu demais, mano Como é que ele bateu tudo isso, mano? Que isso O Sajda não tava puro não, mano Doideira, tá? Vez do Eka Vem pra cima Vai bater o Enu enquanto se cura Já deu mais um erosão Vai passar o Dofuzé, mano 2 mil de vida pro Enu 3 e 100 pro Eka Flip A máxima dos dois estão até que parecidas E agora O Enu é quase que forçado A mandar uma Corrupção Ou tá mesmo um Puxão, mano E Puxão contra o Leotrop Não é muito eficiente, tá ligado? O Arj nem tá com 7 de dano Nem nada, tá vendo? Ele tá jogando full suporte 50% de resistência em tudo praticamente E 5 mil de vida Então ele não causa dano Ele só tá aí pra remover Bufar os outros e curar O Enu bateu O Enu já bateu no Eka Se curou o que dá pra se curar E corrompeu o Iop Como era esperado 2070 a vida do Chip Vai chegar daqui a pouco O turno do Forja E o Forja vai bufar escudo no Enu Com certeza Do jeito que estão os portais Tá meio ruim pro Arj Atrapalhar esse buff de escudo Mas eu não duvido nada Ele tampar tudo Jogar um lá em cima Vira aqui embaixo Puxar o Enu Jogando ele lá pra cima Longe do Forja a lança Mas mesmo assim O Forja pode jogar a lança E bufar escudo por ela, né? Vamos ver se ele vai fazer isso Já tampou tudo Portal no Enu Eu sei demais Não sei, rapaziada Fala aí Caraca, moleque Mas, pô Ele fez diferente, né? Ele puxou o Eka lá pra cima Mas, pô Deu pra pensar mais ou menos O que o Arj faria aqui agora Vez do Forja, mano Ele vai deixar o cara Proteger o Enu Mas em contrapartida Salvou o seu Eka De tomar mais dano em erosão Então, ok Lembrando que agora O Eka também Não tá mais erudido, mano A erosão do Eka Flip acabou O Forja a lança Mandou escudo pro Enu Entrou pelo portal do Arj Tampou O portal que tava, né? Simetria, né? Com possibilidade de chegar lá no Enu E mandou o Home Gang Pra ele ficar irremovível aqui Não poder ser empurrado, tá ligado? E agora quem joga o Arragascio Ele tem 16 AP nesse OP, mano É sério isso aqui? 2 PA da Colisão 2 PA da Ganymede E ele joga com 12 base, mano 16 AP, mano É muita coisa 16 AP, mano Imagina que o cara Só na martelada no turno anterior Foi mil, tá ligado? Só que ele tá corrompido nesse turno, né? Vale lembrar Andou pra lá Voltou pra cá Bufou o Furor Intimidou o Sajda Acabou passando nele também O Dotho Zeban Afastou o Sajda Dentro de todo mundo Bateu Pararam Legal Vez o Sajda Ele tem 4 árvores agora O Xangai Colocou a boneca Se puxou no terremoto Outra árvore Tampando o portal Do Ward E aí, ó O turno 4 É um turno que começa A ficar grande demais O jogo do Sajda, né, mano? Ele já tem ao seu lado Aí, ó 5 árvores nesse momento É muita coisa Controla bem o mapa 3 dos 4 portais Do oleotrop Estão tampados O Eka Flip Tá bem longe do jogo E é tudo que a Polia quer agora, tá ligado? Consegui tempo pra recuperar Esse endotrófico aqui E ainda assim, ó Vai acertando o Eka Flip Lá em cima Alguma coisinha Tirou um PM do Ard Bufou o PM do Forja Lança A super poderosa Bufando o PM também É um bagulho que me pega até hoje Mas faz sentido até, né? Como diz com o nome dela Vez do Eka 14 AP e 6 PM, mano Mandou um odor Eu sempre tenho que ressaltar, né, velho? Que a cor desse cookie elétrico aqui Que tá roxinho Tá bonita demais Toda hora a skin dele Fez o que tinha pra fazer Se curou Correu se escondendo E vai sair de perto Do Forja, né, mano? Porque A Solari sabe Que no próximo turno agora O Forja Lança já tem A possibilidade De erudir novamente Então querem proteger O Eka Flip aqui Que já tomou bastante erosão O Eno já pulou O muro ali Com o subterrâneo Nossa 1600 de dano A expiração ali Que isso Renuzinho Não tá puro não, mano Deixou o baúzinho Pra se curar E tentou tirar Um pé Do Iop Conseguiu ainda Deixou um pézinho Vez do Ard 12 e 7 Pra ele Ele só tem 3 portais 2 tampados Pode colocar Mais 2 agora O turno acabando Eu acho pensando Meu Deus do céu Que agonia Puxou o Iop de lado Correu Botou outro portal Que isso Que isso, mano Como é que esse cara Joga Como é que ele faz Essas coisas, mano Olha o que ele fez, mano Levou o Ragazzi Lá pra cima Levou o Sarge Lá pra cima Pra tomar uma erosão dupla Tá ligado Ele já se coloca Na situação de Mudar de alvo O Eno tá muito bem Protegido lá embaixo O Forja veio O Erodil novamente Fica Flip Tá batendo bastante Também o Forja lança, mano 2750 A vida máxima Do Kuki, velho Quem joga agora É o Ragazzi E vamos ver O que ele vai armar Ele vai no Eno, mano O Ar de Bey Tá muito também, né Será que foi Bey De levar o Sarge, né, mano Ou foi só pra tirar De perto do Eno Pra pegar o Eno Tá ligado Na maldade Na melisquência Mandou um Pugilato Ali à distância Não sei se esse Pugilato Foi pensando Que ele tinha a Ebano Tá ligado Ele não se ligou Que ele passou o Ebano No turno anterior No Sarge, tá ligado A ideia dele Acho que era ter passado O Ebano no Eno Com o Pugilato no Eno Pudia ter sido uma concentração Ou intimidação no Eno Mas não vai mudar muito Aqui o decorrer da carruagem Vez do Sarge, né, ó Vez do Sarge, né Falei? Mais de 1.000 de dano Mais de 1.100 de dano, mano Mais de 1.100 de dano Meu Deus Praticamente 1.200 de dano No Ragasso, cara 1.170 de dano No Ekaflip Com apenas um golpe É muita árvore Na mão do Sarge, né, mano Se a Solari Não conseguir finalizar Esse no Trofe O quanto antes, filho Eu não sei não Se o Ekaflip Tem muito mais tempo de vida Ele ainda pode Buffar o Castelo de Cartas E daqui a pouco Pode rolar uma Virtude do Iop Mas é só isso, mano Castelo de Cartas A Solari de Virtude do Iop Chega a vez do Eka Ele já vai ganhando PA Do Odor Porém ele só tem 2 pontos de movimento, mano 15 barra 2 Solte de Tôr de lado Vai dar um jogo de dados Entrar pelo portal E vai conseguir Bater nele lá embaixo Ele pode dar o Rugido Felino Botou o novo Gato da Cura Puxou uma carta Mandou o Castelo de Cartas Buffou lá os seus escudos Se curou no Top Card Ficou por isso, hein, mano Mas deu Quem dá fru da sorte, hein Cookie elétrico O Gatinho deu uma gritada na cureta Curou muito o Gatinho Curandeiro 540 na Cura Necaflip Que só tem 2.600 de vida máxima Quem joga agora É o Enutrop do Chipô 2K de vida pra ele O Eka tem 1.800 de vida Mas tá com 1.800 de escudo O Enutro já acelera Vem pra cima Pulou o muro Pulou de novo Pegou o PM Entrou pelo portal Vai colocar a bolsa de compartilhamento de dano Entre ele O Forja Lança Mano, a jogada do Enutro também Foi absurda, tá, velho? O cara atravessou o mapa demais Chegou do outro lado Compartilhando dano E é isso, mano Pegamos o turno par O que significa que todo mundo Que tá usando o capacete do Ganymede Ganhou 2 pontos de ação Nesse momento E agora quem joga é o Ard Pô, mas eu acho que tá fácil Pro Ard trazer de volta O Enutro pra cá, hein, mano Apesar que esse portal aqui É o número 1, né O turno dele já foi Como de prática Passou da metade Ele começa Tampou os dois Vai curar o Akaflip Vai curar e puxar o Akaflip Aqui pra baixo Mano Que jogo de doido, cara É muito louco ver As duas equipes, mano Trocando de lado do mapa Toda hora, tá ligado? Já faz uns 3 turnos que tá Esse vai pra lá Vem pra cá Vem pra cá Vai pra lá É muito doido ver Esse tipo de partida, mano Chega a vez o Forja Ele vem pra cima Se puxa com a baleta No meio das árvores do Enu E toma a lanceta Acertando todo mundo Vai rolar uma erosão tripla? O Eka já tá erudido, né Ele erudido no turno anterior Já tava Acho que o Ard removeu ele também, né É, o Ard removeu a erosão do Eka Mas é por isso que o Forja Não erudiu Ele já tinha gastado Vezinho Bufou o poder Bufou o furor Finalizou uma das árvores Mas, mano São muitas árvores Na mão do Sajda, velho Ele tem cinco árvores grandes E no turno dele ele pode botar mais Tá ligado? Tem jeito O bagulho é de hoje Concentração Espada divina Virtude E vai andando de ladrico Vem do Sadi 13 APs pra ele, mano Meu Deus do céu Se pegar uma Forza da Natureza Vai estralar, mano Mas tem dois mil de escudo O Eka Flip, né Como não tá muito erudido agora Mas ainda assim, mano Se ele dá uma Forza da Natureza Que bate mil O Eka perde cem de vida máxima Tá ligado? 10% Só cem erosão Já causa uma erosãozinha legal Tá ligado? Ainda mais considerando Que a vida máxima do cara É dois mil, tá ligado? Mas nesse turno Não rolou a Forza da Natureza Ele só bateu com Sarsa Tirou PMs Colocou árvore Colocou bonecas Deixou uma sacrificada aqui Pra provavelmente tampar portal É o que ela fez Nada Bateu no gato mesmo Mas foi pra tampar o portal Virar árvore já também, né Lunática joga agora Vou infectando todo mundo Super poderosa Vai tentar a retirada de PM aqui em área Tirou alguns PMs ali embaixo Bateu no gato ali em cima E tampou o portal do Ard Também, né, mano Muito polivalente o Xangai, cara O maluco faz de tudo O gatinho ficou com 166 PVs E joga agora o Eka Flip do Kuki Com 17 AP e 3 PM Ele pode até focar o Sajda aqui Mas o Sajda tem muita vida máxima ainda Mandou um odor de lado o Kuki Saltitou Vai erogir o Sajda E voltar dois atrás ali Ficando atrás da parede Bem longe dentro do trofe Que querendo ou não Agora tá bem isolado do jogo também Tá ligado? Boa partida de Dolphos Mas nessas situações, por exemplo De meia distância, etc É sempre mais vantajoso pra Solari Na minha opinião Porque eles tem dois causadores de erosão Tá ligado? Então, tipo, agora O Eno lá do outro lado do mapa Não faz nada, mano Ele não tem aceleração nesse turno Não sei o que vai fazer, cara Tampar o portal do Ard Aqui, número 1 E sei lá o que faz além disso Bufou o alcance O ro-ro O alcance tá em dia, tá, viu? Bateu no Eka De lá de cima mesmo, mano Bateu no Eka Flip duas vezes Tampou o portal E veio pro Vepo do Vrenger Vrenger O que foi? Não O que foi? Grava uma história meu assim, ó Tipo Narrando, aí você bota Live online Quartas de final Live especial Ficou assim Aí você escreve isso E é tudo ao vivo Quem sabe faz ao vivo, rapaziada Você que tá pelo YouTube Deixa o like Se inscreve no canal E se puder Se gosta dos vídeos Se quiser apoiar o trampo Torne-se membro do YouTube Se você é assinante da Amazon Prime Vídeo Você pode também Ser membro Prime lá do canal Ser sub Dessa forma você nunca vai ver propaganda Pras transmissões ao vivo E ainda Vai entrar pro nosso grupo do WhatsApp Quem é membro do canal também Pode entrar no grupo do WhatsApp Tem o link lá na área dos membros E participam Dos sorteios De maneira automática, mano Chega a vez do Ard, mano E ele vai fazendo aquilo, tá ligado? Vai aproveitar o que o time dele tem de melhor Que é o controle de mapa, mano Não tem jeito O time da Polia Tá lidando muito bem com a situação A gente já viu duas trocas de lado de mapa Aí absurda Que os caras atravessaram o mapa inteiro Mas Pelo menos uma delas aconteceu também Porque tinha portal do Eletrope aberto E aí o Ard vem Puxa o Sajda e fala Beleza, mano Enquanto a gente não pega o Enu Vai batendo no Sajda aí E é isso Porque o Sajda vai bater nos caras, tá ligado? Se tá no perto, tá no longe O Sajda vai bater em todo mundo Então é literalmente irrelevante Pra Solari Deixar o Sajda longe ou perto Eles vão apanhar a ajuda da forma Mas agora o Forja Lança veio bem Deu erosão dupla de novo O Ecaflip tá ficando Tá ligado? Tá complicada a vida do Ecaflip, doidão A gente viu que o Enu Não precisa se expor muito Pra causar um dano razoável 14 peças pro Hagast Mano Mais erosão do Sajda O problema pra Polia É que nesse momento O Sajda tá com 45% de erosão, mano E agora tá com 50% Dolphus Eban Foi passado Ele bateu 900 no furor 900 no martelo Meu Deus do céu É muita erosão, cara É muita erosão Ecaflip e Opa jogando junto Não tem condição, cara A vida máxima do Sajda Tava em 4000 agora, tá ligado? Já caiu pra 3217 O maluco tá com 900 de vida O Xangai Força da Natureza Beleza 887 de dano no Ecaflip No primeiro golpe A vida máxima do Eca 1685 Botou um treante Aliás, o Groot Nossa Senhora Outra Força da Natureza Essa daqui por sua vez Bateu 1000 de dano no Ecaflip Vida máxima do Eca 1365 Eu acho que esse Groot Aqui é pra remover o Sajda Em 3 turnos Não é pra jogar ele longe, mano Olha, independente de qualquer coisa Se não tiver muita cura Nesse Sajda aqui Existem muitas chances Do Kuk finalizar, mano Porque o Kuk tá jogador, velho Ele vai ganhar 3 AP agora, fi Olha lá, ó Perde 2 AP 2 PM Ganha 3 APs São 17 IPAs Pro Ecaflip Dependendo da quantidade De cartas que ele tiver na mão Finalizar o Sajda É realidade, tá? 2.300 a vida do Sajda 1.316 a vida do Eca Começou pulando o geladinho Nossa Senhora Ele foi bem, hein, mano Mandou uma desventura Pra puxar o Sajda Pro seu corpo a corpo Vale dizer, mano Eu não tinha falado até então Mas o escudo do Ecaflip É pra dano corpo a corpo, mano Tá na melhor situação Pra causar dano no cara Trouxe pra perto Bateu Bateu de novo Eu tenho a impressão Que ele passou com AP Mas eu não consegui ver, mano Eu tenho a impressão De que ele acabou passando Com um AP ou outro Mas a jogada de puxar ali Na maldade da desventura Talvez tenha levado Algum tempo pra ser pensada De toda forma O Sajda tem 860 de vida E o Eca 880 Olha o equilíbrio Dessa partida, meus amigos Olha o equilíbrio Dessa partida, mano O Eca tá muito mais erodido É claro Porém é o único Integrante da Solari Que tomou erosão, né Que foi alvo de erosão No time da Apolia A gente tem um Sajda Com 2.300 de máxima E um Enu com 2.380 Mano, isso é uma loucura, cara Que partida, velho Vez o Ard O Ard não bate, mano O que ele tem que fazer aqui O que ele teria que tentar fazer aqui É salvar o Eca Mas eu acho que ele não salva Porque é fora relança, tá ligado? Então por mais distante Que o Ard possa mandar esse Forja Eu acredito que ele consegue Finalizar o Eca Flip Vamos ver O Eca já não tem mais vida máxima Pra ser curado, tá ligado? E aí nessa hora O Eleotrope Que não tem dano Pra finalizar o Sajda Faz falta Mas ele fez, né? Ele conseguiu É o melhor jogador do mundo Ah, Magola Você lambe as ovas Do Ard Portal O dia que você fizer essa jogada Que o Ard Portal faz Com o tempo de turno que ele tem Com o tempo de ação que ele tem Que você tiver uma estátua no jogo Que você for o melhor jogador De toda a história Aí eu falo isso de você Enquanto isso Eu vou ter que falar do Ard Portal Porque não tem outro Só tem esse o Ard Portal Nessa porra Não tem ninguém Que faz o que esse cara faz Doidão Esquece E o Duns jogou bem ainda Chegou de volta pra cá Ele vai conseguir jogar Com a Flip agora batendo de graça Mandou uma proteção no Sajda Pra tentar salvar do Iop Mas não salva, velho Não salva, não Não salva, não Vai ser finalizado o cara do Xangai E aí provavelmente Vitória da Polia Aliás, vitória da Solari Mano Turno ensandecido do Ard Portal Aqui pra acabar com a brincadeira Do Eleotrop Do Forja Lança Mano Cara, que absurdo isso aqui Que absurdo, mano Nossa senhora Eu não vi Pelé Mas eu vi o Ard Portal Deixa o like se você gostou Tamo junto Até o próximo vídeo 1x0 pra Solari Dolphos Vale dizer que essa daqui Eu tenho quase certeza Que é melhor de 5, mano Eu confirmo no jogo 2 Mas quase certo Que é melhor de 5 Então a primeira equipe Que vencer 3 jogos Passa pra próxima etapa De semifinal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu tô empolgado Eu sei que você vai ficar empolgado De ter visto esse jogo aqui Até agora Então deixa eu mostrar Como é que tá a chave Das quartas de final aqui Pra quem tá pelo YouTube Pra gente separar por bloco, mano Essa daqui, mano Foi o grupo da Moritz, tá ligado? A chave da Moritz, mano Teve Solari contra Rafale Teve Solari contra Polia Tá ligado? Todo mundo na mesma fase Tipo, os 3 melhores times Da competição Caíram na mesma chave, velho Isso aqui é quase um pecado, mano Os jogos entre Solari e Rafale Foram quase que final antecipada Foram muito bons, mano E aí a gente tem, né As equipes complementares aqui É BMW que não é BMW Facão Tigrado Gloom Super Sayajin RLCS E Umbra, mano É legal Porque querendo ou não Tem várias equipes aqui Que não são tão renomadas Quanto essas 3 mencionadas Que vão ter chance de chegar Na final De um torneio Que vai ter uma final presencial E que eu vou transmitir pra vocês Diretamente de Paris Paris não, né? De Roubaix Da França, mano Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Tamo junto Fui 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 E aí Fui É